Fala galera, beleza? Tio Jobs aqui. Bom, bora continuar a nossa série de PHP orientado a objetos, beleza? Se você não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera esse canal porque aqui tem muito conteúdo da hora, tá? Pra não falar... É isso. Então, bora pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, né? Olhei pro lado aqui porque eu preciso me situar pra ver se o ABS tá gravando, porque às vezes eu dou umas mancadas. Bom, na aula passada a gente fez esse exemplo do person, tá? É lógico, isso aqui é só um exemplo, tá? Tem muita gente que vai me xingar, não é assim que eu trabalho, tá gente? É lógico, eu ia ter isso aqui numa classe separada, num arquivo separado. Tô fazendo isso pra questão didática, simplesmente didática, tá? Mas se tiver alguém se incomodando, eu acho que eu já vou até fazer isso aqui, ó, pra evitar conversa na minha orelha. Eu já vou tirar daqui, né? Vou vir aqui em app. Vou jogar... Poderia jogar em models? Poderia, mas nesse momento ele não é exatamente o model, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou criar um diretório aqui, ó. Entities. Seria minhas entidades, né? Eu vou criar aqui um person. Person que é uma class. Nossa, escrevi igual meu nariz aqui, ó. Seleciona aqui. Nossa, agora pra renomear isso aqui. Pronto. Person. Beleza. E aí aqui, ó, já vou fazer assim, ó. Bum. Vou colar a minha estrutura que eu tinha lá. E lá, opa, e lá no web, eu só vou dar um import nesse cara. Pra ele trazer de entities. E pronto. Tá aqui já. Vamos só conferir se tá tudo funcionando. Tudo funcionando, graças a Deus. Senão ia ter um treco. Aí, ó, o que que acontece? A gente pode ter... Vamos falar um pouco de trades, tá? Qual que é a parada das trades? As trades, ela dá super poder pra uma classe. Eu gosto de pensar assim. Por quê? Porque na minha cabeça, eu não sei se foi exatamente isso, quando desenvolveram essa funcionalidade de trade, que tem muita linguagem de programação que não tem suporte à herança múltipla. O que seria herança múltipla? Eu herdar de várias classes, entendeu? No PHP, você deu extensos em uma parada? É em uma parada. Você só pode estender de uma classe. Você não pode estender de pessoa, vírgula, não sei o quê, vírgula, não. Isso não funciona no PHP. Interface, sim. Você pode implementar várias. Mas estender, você só pode estender de uma classe. Seja ela abstrata, concreta ou final. Uma classe, tá bom? Então, qual que é a ideia da trade? É dar mais super poderes, né? Porque assim, pensa que esse person, tá? Pensa que esse person seria uma classe padrão, padrão, tá? E aí eu precisasse, sei lá, pô, criar uma pessoa física aqui. Nossa, me enrolei agora nesse exemplo. Como que eu escreveria pessoa física aqui? Eu vou escrever natural person, pronto, tá? Uma natural person. Vou pôr meu declare strict types aqui, ó. Vou pôr até na outra também, porque eu sou enjoado. Ótimo. Tá. E aí eu falaria assim, ó. Ó, personal, natural personal. Extend de person. Ou seja, aqui eu já sou uma pessoa, basicamente. Eu já estendi tudo dela. Só que qual que é a parada da trade? Eu não poderia estender de outro lugar pra ter mais poder na minha classe. Ou eu tinha que declarar os métodos aqui, ou eu tinha que sobrescrever, né? Pôr mais coisas aqui, que aí a gente fere o princípio O do solid, que é o Open Closed Principle, o princípio do aberto e fechado. Então, se eu abrir uma classe pra alterar, eu feria o princípio do solid. Ótimo, então como que a gente resolve esse problema? Quero dar mais superpoderes, tá? Então o próprio Larvel utiliza esse macete, né? Que é as trades, né? Vai dar mais características pra suas classes aí, beleza? Então tá. Então como que você pode criar trade, velho? Primeiramente, tá? Tenha um lugar bacana que faça sentido você ter trades, tá? Então vamos por, ah, eu tô aqui no diretório Entity, trades, eu posso criar um diretório aqui, trades, por exemplo, tá? Não tem problema, trades. E aí eu vou criar uma trade aqui, sei lá, é... Person, superperson, sei lá, superperson, superperson trade. Você pode terminar com, no PHP Storm, você termina com trade, ele já muda o template pra trade, tá? Mas depois você pode tirar aqui, que ele segura lá embaixo. Você pode chamar assim, tá? Ou você pode chamar o nome que você quiser, seguindo o padrão de classe, que é o Stanley Case. Começou com letra maiúscula, o resto minúscula e os complementos maiúsculos, tá? Stanley Case. Decora aí. Beleza. Então eu vou criar essa trade, tá? Ela é bem parecida com uma classe na estrutura, Porém, aqui, a palavra reservada é trade, ao invés de class. E aí você pode ter aqui, sei lá. Ah, eu quero dar mais uma característica pra quem usar essa trade. Que seria o quê? Sei lá. Public, string, sei lá. Gender. Tá? E aí eu vou... Vou vazio aqui. E vou ter um public function, vou pôr uma função também, ó. Get gender. Get gender. Não retorna nada aqui. Eu esqueci de tipar o outro lá, depois eu tico. Ele vai retornar. Return. Aqui eu fiz... Tá certo, né? Vamos ver. Return this gender. Pessoal, faltou colocar o cifrão, né? Porque eu tô achando que eu tô em JavaScript, mas tudo bem. Beleza. Então, o que que significa isso aqui, ó? Return this gender. Return this gender, gente. Oxi. Tô bebaço. Ó. Return this gender. Deixa eu ver o que que ele me reclama aqui. Ah, é lógico, gente. Aqui tem que retornar uma string. Pô, void. Retorna uma string. Beleza. Então, quando a gente dá o get gender, ele vai retornar o gênero, tá? E eu posso setar gênero aqui também. Então, o que que acontece? Agora, eu posso chegar no natural person, eu já sou uma pessoa. Lembra que eu estendo de pessoa, eu já tenho tudo de pessoa. Aí, pra eu não dar um vírgula, sei lá, super person, se ela fosse uma classe, porque não dá pra fazer isso no PHP, aqui dentro do corpo da classe. A primeira linha após o corpo, após a primeira chave aqui, você já dá um use e chama trade, sei lá, super person trade. Pronto. Ela já herdou todas aquelas características. É como se fosse uma herança múltipla, tá ligado? Então, agora a gente tem aquela propriedade, aquele método, e aí a gente pode pegar lá no web, sei lá. Aliás, no person, a gente pode falar aqui, sei lá, protected string. Na real, não posso fazer isso, senão eu vou matar a trade se eu fizer isso. Na verdade, aqui eu vou ter que setar manualmente mesmo. A não ser que eu tenha um setter, tá? Depois eu posso explicar pra vocês isso, se eu ainda não expliquei, mas eu posso fazer. Como é pública, né? Então, posso fazer two jobs gender. Ó, public gender, né? Deixa eu ver aqui o que tá pegando, né? É lógico, person não tem essa característica. Ah lá, que legal. Você viu que eu tentei chamar aqui, ó, o gender? Aqui, essa pessoa tinha que ser a natural person. E aí, posso até simplificar o FQM aqui, ó. E aí, na hora que eu tentar chamar gender, ele aparece. Então, eu vou falar que é male, que é masculino. Macho. E aí, aqui, ó, no DD, eu posso fazer two jobs get gender. Então, o que ele vai falar? Ele vai dar um DD aqui, ó. Vou até fazer assim, ó. Two jobs name. Show name. Perdão. Two jobs show name. E depois, two jobs gender. Então, no DD, ele vai mostrar meu nome e depois o gênero. Tá? Vamos ver se isso é verdade. Aí, ó, atualizei. Tudo funcionando. Tá bom? Então, qual que é a ideia da trade? Dá mais característica, né? Pra sua classe. Dá mais poder. Eu gosto de pensar em poder, não característica. Dá mais poder pra sua classe. Mais característica da na mesma também, tá? Mas eu enxergo sempre como poder, tipo, ah, eu pus uma trade, eu dei mais poder pra minha classe. Eu tenho mais propriedades, mais características, mesma coisa. Enfim, espero que vocês tenham gostado, né? E entendido esse conceito de trade, porque no Laravel usa demais esse recurso. Demais. Então, vocês precisam ter o domínio disso. Beleza? Bom, galera, espero que tenham gostado desse conteúdo aí. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com a galera da facul aí. Com a galera que você conhece que tá estudando programação. Porque nesse canal tem muito conteúdo da hora. Beleza? Eu fico por aqui. Forte abraço e bora estudar. Forte abraço e bora.